Olá, sejam muito bem-vindos a essa segunda-feira aqui no Agenda Feminíssima e é claro que nós começamos com o nosso top arquiteto Carlos Lemos. O Carlos hoje está fazendo uma externa super especial, então é para lá que a gente vai. Carmen, eu não estava aí contigo por um bom motivo. Eu queria dar uma palhinha para ti e para todos os nossos amigos dos detalhes da Ex-Maison. Eu estou aqui na Mostra Elite Design e essa é a minha vista. Tudo isso que vocês estão vendo é o que se descortina através do meu espaço. Eu acho que vocês vão gostar e a gente vai pegar pequenos detalhes para mostrar para vocês não só essa paisagem linda, mas também aqueles detalhes que fazem a diferença nos meus projetos e as coisas que a gente gosta de apresentar para vocês. Vamos fazer um Ex-Maison Tour? Vamos lá! Na Ex-Maison a gente vai falar de sustentabilidade, de energia solar, de carinho, de atenção, novidade, automação, sofisticação, todos os conceitos. Ali embaixo vocês estão vendo os nossos painéis de captação de energia solar. Aqui na Ex-Maison a energia vem do sol. O meu parceiro, a Pleno Brás, fez todo o possível para a gente ter o melhor localização, uma energia limpa para mostrar para vocês. A gente vai continuar com mais detalhes. Por que Ex-Maison? Porque a gente tem o X da indiferença de gêneros, do carinho, da atenção e das coisas que são sempre feitas com amor em todo o espaço. Esse aqui é um painel em granito oferecido pela Qualita Sul e do meu parceiro que executou tudo isso, a Granitec. Toda essa lareira, todo esse painel em pedra, paginada, só para mostrar para vocês o quanto a gente se importa com tudo que a gente faz. Na semana passada a gente falou sobre o encapamento e adesivagem de eletrodomésticos, de acessórios, azulejos. E é claro que eu não podia deixar de ter adesivos aqui no meu ambiente. A gente tem todo esse imóvel que dá apoio à cuba adesivado e encapado justamente para a gente fazer algo bastante surpreendente. Esse trabalho também foi executado pelo Glasses, que vocês conheceram na semana passada. E todo esse ambiente é o meu lavado. Aqui a gente tem muita luz natural, protegida com películas, para que a gente não seja visto pelo lado de fora. As películas são da Lumar e os vidros são da Diamond, com vidro sensacional, cromo, refletivo. E é óbvio que não poderia faltar azarte no meu ambiente. Claro que azarte está nos trazendo essa cuba sensacional da Duravit para compor esse ambiente. É um destaque branco no meio de tudo que é preto. Mobiliário, romanza preto, espelhos escuros, fumê, todos na Casa Vidro. Vocês verão mais detalhes e eu espero que gostem. Eu estou aqui com o Regis, da Arteson, películas de controle solar. E é claro que eu não podia faltar no meu espaço. A gente tem muitas esquadrias. E eu perguntei para ele, vem no meu espaço e me diz o que a gente faz para conseguir a melhor situação possível. O que a gente conseguiu fazer? Bom, a gente com essas películas de controle solar, a gente consegue diminuir o calor interno, o conforto visual da claridade, ao mesmo tempo sem tirar a tua boa visibilidade desse rio maravilhoso. É verdade. E, na verdade, tu vai conseguir economizar muita energia com o ar-condicionado. Aquela questão que a gente volta lá no começo. Sustentabilidade. Quero que vocês venham aqui para conhecer o produto dele. É sensacional. Obrigadão. Obrigado. A Ex-Maison conta também a história da princesa Lyra. É uma princesa da Pérsia que viveu lá em 1600 e a gente atualizou. Ela agora representa uma mulher moderna, forte, contemporânea. E este é o closet que a Romanza Móveis Planejados fez para ela. Muitos espelhos, todo o espaço de maquiagem. Um trabalho sensacional com a iluminação, com o mobiliário, com todos os recantos para ela se sentir uma princesa super moderna. E, é claro, que ela é uma guerreira. Ela treina também. E, se alguém ousar fazer alguma coisa contra ela ou contra as coisas que ela acredita, garanto que ela vai sair socando alguém. Mas isso vocês só vão descobrir como aqui. Tem um VX Maison que eu vou mostrar mais um detalhezinho agora do que a gente preparou para ela. Eu não vou mostrar a cama da princesa. Isso vocês só verão aqui. Mas olha aqui a capiceira que a gente preparou para ela. Cor branco trançado. Claro que vai ser uma cama de categoria, como a gente diz. Ela é fornecida pela Bery. E toda essa cabeceira sensacional é da Romanza. Se vocês vierem, acho que ela deixa vocês deitarem na cama. Vamos ver. Como a gente queria tratar muito o tema sustentabilidade, a gente também foi à busca de revestimentos que tivessem isso como um conceito. Aqui atrás a gente tem plástico reciclado, todo trabalhado para criar um revestimento muito especial. Ele tem textura, ele tem um brilho acetinado e ele compõe extremamente bem. Como são placas, a gente consegue, inclusive, colar essas placas em diferentes superfícies. Ele é um material atóxico e é sensacional para criar justamente esse relevo e o diferencial através da iluminação. Aqui na Ex-Maison tem detalhes especiais. Este é da Jô. Espero que vocês gostem dos próximos, porque a gente está falando agora de portas. Vocês sabem que eu gosto de portas importantes, eu gosto de portas que marquem uma presença. Essa é a porta da Ex-Maison, pivotante, aquelas portas grandes que a gente até já falou em outros programas. Este é o lado interno. E agora nós vamos sair para vocês verem o que a Colete Marcenaria, que é a autora da porta, da execução deste trabalho, fez por todo o projeto. Vamos conhecer? Esse trabalho todo vocês viram sendo executado em uns três programas atrás, onde a gente mostrou que o corte a laser pode criar diferentes superfícies. Quando eu mostrei a matéria inicial para vocês, nós estávamos trabalhando as chapas, criando os vincos e fazendo esse trabalho. Ele agora foi totalmente revestido em laca e está aqui esperando para vocês conhecerem o produto final. Eu espero que vocês gostem. E aqui estamos encerrando esse pequeno tour pela Ex-Maison. Eu gostaria que vocês viessem, conhecessem o meu espaço, usassem, abusassem, conhecessem meus parceiros e entrassem na vida da Princesa Laila. Por que a Laila? Porque a gente atualizou o conceito de uma princesa e a gente queria aproveitar com isso e falar de um tema que é extremamente importante hoje em dia. A gente vê muito nas redes sociais, os jovens têm comentado bastante sobre isso, que é a relação de respeito, de carinho e de amor entre três pessoas. A gente está tratando do tema poliamor. A gente não está falando de sexo, nós não estamos falando de sacanagem, mas a gente está falando de respeito. E quando as relações têm respeito, elas podem ser sempre trabalhadas da melhor forma porque a gente se ama. A Princesa Laila, esse personagem que eu criei, tem relacionamentos com mais de uma pessoa, estáveis e de uma maneira muito importante e verdadeira. São pequenos toques para nós podermos entender as diferenças que existem entre a sacanagem e o carinho e o amor verdadeiro. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais da Laila, de sustentabilidade, de aproveitamento de energia, economia no bolso graças ao sistema de películas e controle solar, a climatização consciente, a automação, a utilização de LED em todo o ambiente, a preocupação em nós revestirmos paredes, porque nós estamos falando de containers, em paredes oestes e norte para não absorverem tanto calor. Todas essas preocupações, todos esses itens foram pensados para a gente ter o melhor espaço para que você possa conhecer e também aprender um pouco. Claro, tudo isso com sofisticação, com informação, com conforto e quem sabe com aquele pôr do sol sensacional que a gente encontra só aqui no nosso Guaíba. Dizem que o pôr do sol do Guaíba é único. Para mim ele tem sido único a cada dia. Eu espero que vocês possam aproveitar. Venham conhecer a Exmesão aqui na Mostra Elite Design. e nós estamos no GBA, que é o Clube de Regatas Porto Alegre. Vocês sabiam que esse é o clube mais antigo do país? Agora ele está sediando uma grande mostra e eu espero vocês. Venham conhecer. E Carmen, te quero aqui também. Vamos fechar um outro dia aqui só para ti. Beijo. Tchau. 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 coisas importantes no verão. No verão se a gente não toma, assim como o inverno tem o frio que faz ressecar a pele, enfim, e outras coisas, no verão tem o oposto, tem o sol, tem o calor, a gente precisa tomar, além de tomar em média, dois litros de água por dia, a não ser as pessoas que têm problemas renais ou, enfim, clínicos que tenham a sua restrição médica, é o departamento, tô falando, né? Nós, moças, assim, sem nenhum problema clínico, a gente precisa se hidratar, senão aparece isso na pele, depois do sol, praia, piscina, o que a gente precisa fazer primeiro? A esfoliação é uma coisa importante da gente conversar, as pessoas acham que às vezes esfoliação, o que é esfoliar? É tirar aquelas células mortas que ficam na pele, sabe aquele pozinho branco que a gente nota, independente da idade, de pessoas muito jovens, até, sei lá, pessoas bem mais velhas. Bom, uma coisa, a hidratação não é uma coisa, a esfoliação, perdão, não é algo que se faça frequentemente. Eu recomendo, em geral, sem olhar pra pele, porque não é, não sou dermatologista, nem esteticista, mas o que que é o Dora? Pelo menos dez em dez dias no verão. O que que o Dora tem pra isso? Um sabonete esfoliante, que ele é super suave, no caso, esse aqui é o flor de amêndoa, o esfoliante tem só desse aroma. Tá, e a gente usa ele com a luvinha? Isso é uma coisa nova, a Eudora lançou uma luva, que ela é bem boa. Que é pra fazer esfoliação no banho, não é? É, eu estou de anel, fica difícil. É, fica, é. Deixa eu ver aqui se eu consigo aqui nessa mão, que eu tô sem nada nessa. Aqui, ó. Ela é super confortável, aqui, ó. Botou, põe o sabonete e durante o banho, usa no corpo todo, ou só em partes mais afetadas. Cuidado, as pessoas que têm a pele, às vezes, mais fina, pra não machucar. Ah, é. É, tem que cuidar, assim, onde mais tá ressecada, pode dar uma esfoliadinha maior, a cada dez dias. Se são pessoas com a pele muito seca, pode fazer uma vez por semana, mas acho que de dez em dez dias vai ser sempre. E esse sabonete, Ana, ele tem o splash e o hidratante corporal, não é? O que que vai acontecer? Verão, calor, não tem que delícia maior, esfoliou. Sentiu o cheiro, classe. Claro. Esfoliou, depois que esfoliou, gente, saiu do banho e tal, todo mundo tem nada. O hidratante vai pro corpo inteiro, menos daqui pra cima. Uma delícia. Hidratante corporal não vai no rosto, ok? Isso é um detalhe importante. É corporal. É, como a gente diz, é que nem um sabonete. É, é que nem, isso é uma outra linha de odora que se chama Neo Etage. Ele é, ele é suave, muito bom. Flor de amêndoa, é uma delícia. Bom, daí temos aquele rosinho ali. Aí, a gente tem, eu, o que que eu trouxe? O flor de maçã, eu trouxe dois itens a mais, tá? Que tem o sabonete líquido corporal. Vai usar enquanto tu não for esfoliar. Ele rende bastante, menos e mais. Botou um pouquinho na esponja de banho. Não sei, depende do que cada um usa. Ele faz uma esponja pro corpo todo. Eu tô encantada com os produtos da Eudora. Isso. Confesso assim, ó, que eu conhecia só de propaganda. Vim conhecer aqui contigo. E olha, não deve nada pra qualquer marca internacional. Até uma coisa interessante que eu vi uma blogueira dizendo que, em termos de Eudora, em termos de maquiagem, perfumaria e tal, tá no mesmo patamar, no mesmo patamar de qualquer coisa. A diferença é que produto importado, a gente paga um monte de IPI, né? Imposto sobre produto importado, IPI, né? Que a gente chama. Muito bom. E tem do flor de maçã o creme de maus. Tem do flor de maçã, do de tulipa e do... Desculpa. Do flor de cacau, tá? Não são todos que tem. Esse aqui eu já vou separar pra mim. Aqui, ó, já tá separado. Tá. Tá maravilhoso. Então, gente, isso é bem importante repetir. Eu sei que tem que ter disciplina. E uma coisa que a gente tem que falar, Carmen, esse é o lavanda também. Muito bom. Uma coisa que a gente tem que falar é que as pessoas têm uma dificuldade em ter disciplina pra fazer hidratação. Tanto do rosto, com todos os passos que cada um faz, independente da idade, quanto a hidratação corporal e toma o banho, toma o banho, toma o preguiça, não vou passar. Gente, pra ter resultado, pra ter efeito, tem que fazer direitinho e tem que usar. Senão, não adianta comprar. Não adianta gastar dinheiro se não vai usar. Então, não gasta. Tem muita gente que não sabe o que é o Splash. Explica. Splash é uma... Na verdade, é uma... Vamos falar em português, ele é uma delcolônia, mas assim, ele potencializa o efeito do creme. Ele te dá aquele ar de frescor depois do banho. Isso, exatamente. E te sente perfumada sem precisar colocar o perfume. Sem precisar colocar o perfume. Pra dormir, eu acho que é mais suave. É uma delícia. Tem muita gente que põe perfume antes de dormir. Usa o Splash. Porque é gostoso, tanto quando tu levanta... Não, e em seguida do banho, tu passou o creme, passa o Splash, não tem coisa melhor. No verão, tu fica aquele frescor, aquela sensação boa, não só no verão, né? Mas, enfim, eu tô falando porque é a estação que tá... A gente tá na primavera, apesar de hoje não estar um dia muito quente. A consultora de vocês tá um pouquinho resfriadinha, né? Mas... Ana, me fala deste aqui. Este é o lançamento do Veldor. Esse já é meu também. Gente, esse é. O perfume, não é uma fama. A gente já conversou a diferença. Não, ele é maravilhoso. Mas, como... Eu tenho que falar pros telespectadores de uma maneira que eles possam sentir que tipo de... Que caminho olfativo tem esse perfume, já que ele não dá pra sentir. Eu diria assim, se eu pensar em Dior, seria o Million, aquele perfume. Mais ou menos, o caminho é só caminho olfativo, tá? Que fique claro, não é réplica, não é nada disso. Mas, quando a gente tá falando assim, quando eu faço alguma também, algum vídeo pro Instagram, Facebook, as pessoas têm que saber que caminho olfativo eu tô indo. É marcante? É floral? É oriental? Qual é o caminho olfativo? Ele é uma delícia. Tanto que eu já fiquei com ele e fiquei com esse creme hidratante... É um hidratante e spray. Olha aqui que delícia. E o cheirinho, vocês não têm noção. Olha aqui. Claro que daria pra ir mais, ó. Claro. Mas dá pra ir mais. Esse aí é corporal, né? É corporal. O detalhe importante. Então, aqui, ó. Eu vou fazendo um montinho aqui, ó, das minhas coisas. Gente, isso é fato. O Carmen fica mesmo. Com certeza. Fica mesmo. Me diz uma coisa. E, Ana, aquele ali é um repelente que foi o que a gente falou hoje. A gente queria... Eu queria falar disso porque, assim, outra coisa do verão que tá chegando, não que no inverno não acontece. Não, mas tu vai pra praia, tem aquela revoada de insetos. Até aqui em Porto Alegre, final de tarde, mosquito. Por exemplo, eu moro... O meu prazer tem um sacadão que dá pra uma praça cheio de árbitros. Tem árbitros, às vezes, que vem entrando, assim, sabe? Pela sacada. Gente, muito inseto. Você sabe, tem dengue. Esse, a Eudora desenvolveu o ano passado, faz um ano e meio, na verdade. Esse repelente, ele é um repelente de um custo mais caro do que os comuns que você compra na farmácia, assim. Mas não fica com cheiro de inseticida. Não, essa é a diferença. Ele tem um leve toque hidratante, com um perfume bem suave. Não é um perfume, é um aroma mais neutro. Ele é super agradável e tem efeito de oito horas. E até criança. Não, ó, não criança com menos de dois anos, ok? É um bebê. Hello! Criança, jamais assim. Mais criança maior, tá? Eu não recomendo. Por que eu digo assim, não usa bebê? Porque eu tenho medo. Ana, me diz uma coisa. Tu era enfermeira, não é? Eu sou a enfermeira que eu estou agora. Ela é enfermeira. Formada. Por isso até que ela tem esse cuidado, não é? Sim. Que eu acho que é importante na hora de orientar, não é, Ana? Isso, isso. A minha formação é enfermagem, em saúde mental, psiquiatria, né? Ela dei aula na URDS aí como substituto com seis anos. Mas eu sou enfermeira que virou Eudória. Eu estou apaixonada pelo que eu estou fazendo. E apaixonada por esses produtos. Então, isso aqui, gente, olha, na praia tem mosquito, né? Eu estou apaixonada por tudo isso aqui. Isso aqui funciona. Fiz aquele bolinho ali pra mim. Porque, claro, a gente também não pode pegar tudo. Ana, mas quem quiser te chamar e quiser ter, ó, essa consultoria na sua casa, explicando tintim por tintim como usar, quem pode usar, quais são os benefícios, é só chamar a Ana, entra no Instagram dela, vê as novidades, chama no direct, chama no telefone, no WhatsApp. Página do Facebook. Que ela vai na sua casa, no seu trabalho, não é? E leva todas essas maravilhas. E o melhor, ó, gente, ela tem tudo a pronta entrega. É, não precisa esperar. A gente não precisa esperar. Isso é o melhor, não é? Ela tem mostróleo, né? Pode experimentar e ver do que que gosta. Pode experimentar. É isso aí, te quero aqui semana que vem. Estarei aqui semana que vem. Semana que vem ela volta, é claro. E é direto aqui do Café da Lovit, que eu estou com a Laura Mostardeiro. Quem me disse que ainda não conhecia esse café, não é, Laura? Não, conheci, achei muito legal. Muito legal, né, Laura? E nós estamos aqui pra falarmos de Laura Desapega RS. Laura, pra quem não assistiu os nossos programas anteriores, o que que é o Laura Desapega RS? Bom, Laura Desapega RS é um trabalho que eu e minha equipe fazemos, que a gente entra dentro de uma residência, de um apartamento, de uma casa, a gente vende tudo que tem dentro. Vende sofá, poltrona, mesa, caveira, bolsa, cortina, talher, geladeira, fogão, roupas, brinquedos, enfim, tudo que tiver na casa, que for possível vender, tudo que... A gente vende tudo, cara. Não, isso é bárbaro, gente. Imaginem quem vai mudar de cidade ou trocar de residência e quer comprar tudo novo. Ou, às vezes, os pais, já quando estão idosos, faleceram, ficou aquela casa ali com muitos objetos de um valor sentimental, mas a gente não tem onde guardar. A gente chama a Laura Desapega, ela vai lá, faz uma avaliação do valor que é possível arrecadar naquele imóvel, naquela residência. E daí, depois dessa etapa, a gente, depois de tudo combinado com quem a gente nos contrata, a gente arruma toda a residência, está bem bonita para as pessoas terem vontade de comprar, etiquetamos o preço em tudo, divulgamos, mandamos convite para nossos clientes e depois é feita a vinda. Não, isso é bárbaro, é uma ideia bárbara. Por incrível que pareça, Laura, tem muita gente que nem sabia que existia esse tipo de serviço, não é? E o mais bacana, gente, é que a Laura não faz só em Porto Alegre. É Porto Alegre, grande Porto Alegre e interior, não é, Laura? E a gente é um alívio para quem precisa se desfazer de algumas coisas e também é muito bom para quem compra, porque vai comprar peças boas, peças, às vezes, são até antigas, por um valor muito melhor do que compraria em um antiquário. Sim, enfim, tudo que tem em uma casa, às vezes, coisas modernas, antigas, misturadas, tudo que é possível vender, a gente vende, o que tiver ali é vendido. O que tiver ali, você tem uma etiquetinha e é vendido, desde panela, talheres, tudo, louças, cristais, lustre, cortina, tapete, cadeira, mesa, cama, colchão, roupas, brinquedos, coisas de computador, enfim, tudo que tiver, objetos de decoração. Laura me diz uma coisa, o Laura Desapega, ele funciona para vender tudo que tem, tudo de dentro de uma casa, ou pode ser assim, coisas menores, por exemplo, eu preciso vender uma cristaleira, pode ser também assim? O nosso trabalho principal é venda de tudo que tem dentro de uma casa, mas a gente também compra lotes, às vezes eu não compro uma peça ou outra, até oriento a pessoa como ela pode vender, faço isso, mas quando é um lote de mais itens, sim, daí muitas vezes a gente compra. Não, e é bárbaro, gente, é bárbaro porque eu acho que a gente faz bons negócios, não é? Normalmente quando tu recebe aquela casa, os filhos recebem uma casa prontinha, tu acaba dando as coisas e dá para pessoas que não vão dar valor, que saem vendendo por nada. Isso aconteceu comigo, em 2014, eu estava fechando um ciclo de vida e abrindo outro e os meus filhos tinham ficado adultos, tinham saído de casa, aí eu morava num apartamento grande, eu disse, enfim, não preciso desse espaço, eu vou para um menor. Muito bem, quando eu me mudei, sobrou muita coisa, aí eu pensei, o que eu vou fazer? Comecei a dar, depois eu me dei conta que eu podia vender, vendi para alguns vizinhos e daí eu criei o Laura Desapega, mas era uma brincadeira comigo, Laura Desapega, porque era difícil, eu vi que eu não precisava daquilo, daí nesse ciclo que continuou eu fui fazer um pós em negócios digitais, para ver como era esse mundo virtual e ao mesmo tempo eu fui convidada para vender acervos de casas para um amigo, que não deve ter sido coincidência, né, as coisas da vida. E daí eu fiz várias casas, fiz várias vendas, adquiri bastante experiência e agora eu estou com o Laura Desapega, eu e minha equipe. Não, isso veio para facilitar a vida da gente e o mais importante, gente, é que quem não conhece a Laura, nós aqui no programa, a gente gosta muito de colocar pessoas que a gente pode assinar aí embaixo pelo trabalho. A Laura é uma pessoa que eu conheço, ela desde o Bom Conselho, a gente não diz nem quanto tem, não é Laura, isso é proibido, mas é uma pessoa conhecida nossa, super querida, super séria e eu acho que é um super negócio para quem chama, para quem compra, não é Laura? Isso, a pessoa nos chama, a gente faz uma avaliação, não tem custo para fazer a avaliação, né, então a primeira vez que eu te chamo é sem compromisso nenhum, só para conversar, para conversar e se já for no próprio local, já posso fazer uma pré-avaliação, dá para fazer uma avaliação do que é possível arrecadar ali dentro, porque dentro das residências tem muita coisa para vender e tem muito, muito valor ali dentro. É isso aí, Laura Desapega RS, telefone, informações, tudo aqui no nosso GC e na Laura vocês podem confiar, gente, dá para ligar agora e chamar. Pensem em uma lembrança delicada, sofisticada, elegante, essa é a proposta do Pinar Atelier. Eu estou aqui com uma das proprietárias, não é, que é a Cris Erlich, isso, que é uma das proprietárias do Pinar Atelier e que tem um conceito super bacana, não é, Cris? Me fala um pouquinho, o que é o Pinar Atelier? A Pinar, ela desenvolve presentes, lembranças, de acordo com o perfil da pessoa ou da empresa, né, então a gente pega o briefing e desenvolve do zero, desde a caixa, as coisas que tem dentro, se é de comer, se não é de comer, tudo isso a gente produz. Super personalizado para quem vai receber ou até para a empresa que vai dar, não é? Agora é uma época que vai chegando no final de ano e a gente sempre vai atrás daquela lembrança especial, não é, que vai tocar o coração de alguém, não é? As empresas também para dar para os seus clientes especiais e a Pinar está prontíssima para isso, não é, Cris? É, a gente desenvolve tudo e também entrega, então a gente tem um motorista que faz as entregas, porque com um presente tão elaborado e sofisticado não dá para enviar de motoboy, né, então a gente tem uma pessoa que vai de carro, que faz uma entrega toda cuidadosa e em mãos, para que ele chegue, porque tem muitos que tem flores, então para ele chegar é impecável no local. E a pessoa se sentir também especial, não é? É, é verdade. Cris, me diz uma coisa, vocês fazem para casamentos, não é? Aniversários, batizados, nascimentos. Press kit de empresas, para apresentação para o pessoal da mídia, né? E também para as empresas que querem presentear os seus clientes mais especiais. Então vamos ver um pouquinho do trabalho da Pinar, que é incrível. Esse aqui é para um casamento, essas duas caixas, não é? Elas estavam com essa fita aqui, e nós abrimos. Esse aqui é um presente para o padrinho. Para o padrinho, é. Então aqui a gente fez o logo do casamento. Tá. Aqui vai a gravata, esses são os itens que a noiva escolheu para presentear o padrinho. Os itens que ele tem que usar no dia, né, que é o suspensório, a gravata. Aqui é um limoncelo, que é um licor de limão siciliano que a gente desenvolve lá na Pinar. Faz um engarrafamento, tudo. E aqui é um caramelo. Vocês desenvolvem muitas comidinhas boas na Pinar, né? Hoje a gente tem uns quatro itens que a gente desenvolve na nossa cozinha. Que são os caramelos, amêndoas carameladas, madeleines e o limoncelo. Gente, olhem o que é esse conjunto aqui, que é para o padrinho e a madrinha. É um casal. Não é? É bárbaro isso aqui. Tu vai convidar um casal para ser teu padrinho e entregar essa caixa. Então tinha a cartinha, os requisitos para ser madrinha, porque a noiva criou os requisitos obrigatórios para ser madrinha. Sim, bacana. Então tudo personalizado, né? Que são as iniciais do casal. As iniciais. E tudo previamente escolhido pela noiva, não é? Olhem que lindo. Isso aqui é um porta-joias, não é? Com a... Gravado o nome do casal. O nome do casal. A pulseirinha para a madrinha. Aqui tem a inicial do nome da madrinha. Olhem que lindo. Isso aqui tudo é desenvolvido por vocês ou a noiva? Não, essa foi a noiva que trouxe. A gente desenvolve os tamanhos aqui no caso para compor. Esse é o body, que as noivas vão usar. A corsage. E aqui a parte do noivo, que é o suspensório e a gravata borboleta. Está incrível, Cris. Lindo. O que nós temos mais aqui? Vamos ver as sugestões. Aqui a gente tem uma outra caixa de presente, que é um espumante e um moleskine personalizado. Então com o nome da pessoa que vai receber. E todos os itens também vai preso em uma correntinha de metal, com um tag com o nome da presenteada. Olha que lindo esse aqui. É para a amiga da noiva, que vai ser madrinha. Então ela pegou uma foto das duas. Aí a latinha personalizada aqui, vem uma flor natural, né? Sim. Eu preciso artificial só para que ela sobrevivesse. Aquele ali é um modelo de porta-joias, não é? Também está super delicado. Esse eu trouxe para mostrar como é aquele ali, que pode ser com detalhes ou com o nome do casal, da madrinha. Uma graça. Aqui é um caderno de anotações sem palco, que a gente fez a encadernação. E daí o motivo, a gente que escolhe. A gente faz de tecido, no caso isso aqui ia ser na praia, né? Então foi feito com coqueiros e tal. E aqui é inicial em metal do nome da pessoa. Então ela recebia esse kit. Que bacana. Bom, esse aqui também eu achei incrível. Que foi desenvolvido por um videomaker, não é? Essa é uma caixa para pendrive. Então ele tem um logo. Bem discreto, né? Preto no preto. Sim. E daí o pendrive vem aqui dentro. Prezinho. E aqui vai uma apresentação para os noivos que vão receber o pendrive. Que pode ser noivo, pode ser 15 anos, formatura. É que ele faz muito casamento, né? Então, por isso que eu falei dos noivos. Mas são muitas possibilidades, não é, Cris? Ou até um presente isolado que tu queira dar para alguém, não é? Essa aqui, vamos ver. Então essa aqui a gente amarrou com uma tira de couro. Porque ela dá uma ideia bem masculina, não é? É, é uma coisa não tão delicada assim. Com fita. Mais a cara do casal. E aqui vem as latinhas personalizadas. Olha que amor. E nessas latinhas daí vem aqueles mimos que vocês fazem lá. É, que a gente produz latinha. E aqui é para ela um coração. Olha que linda. Um chaveirinho. Vira chaveiro. Cris, me diz uma coisa. Para quem, digamos assim, agora já está chegando o final do ano. As pessoas querem fazer as suas encomendas de presentes. Quando é que já tem que começar a se mexer? A gente precisa de 30 dias normal para conseguir desenvolver um presente bem personalizado e com calma, né? Claro que a gente faz com menos tempo. Já fiz de um dia para o outro. Mas como é uma época muito tumultuada, dificilmente agora eu consigo fazer rápido. Claro. A gente cuida de todos os detalhes, né? Desde a caixa, o papel, de cada detalhezinho, né? Não, e a Cris estava me dizendo que não adianta ir lá e procurar alguma coisa pronta. Que tu não encontra. Porque realmente é pensado para cada pessoa, para cada empresa, não é? Eu acho que é aí que agrada tanto, não é, Cris? É, eu acho que aí é o nosso diferencial. Claro. As pessoas querem, às vezes procuram. Ah, eu posso ir aí, escolher. Eu não tenho nada, a gente não tem nada pronto na loja. Porque a gente, a não ser assim, eu tenho o limoncello pronto. Claro. Aí eu ponho na garrafinha, né? Mas uma caixa, a gente escolhe. Ou alguma coisa para servir de inspiração, né? É. De repente fotos de trabalho que vocês já fizeram, não é? Sim, as fotos a gente tem para mostrar o que a gente consegue fazer, o que a gente já fez. Isso a gente... E aqui nós vimos assim, ó, lembranças maiores. Tem também as lembranças menores? Tem. Por exemplo, uma empresa que queira dar lembranças para todos os seus funcionários, clientes. Não, a gente já fez, por exemplo, teve uma época que a gente produzia um brownie sem glúten, a gente já produziu só o brownie personalizado. Então a gente faz de acordo com o pedido do cliente. Eu não tenho tamanho, não tenho mínimo, não tenho nenhuma restrição, assim. Pode ser um presente de mil reais, também pode ser um presente de quinze reais. Claro. A gente desenvolve. Não, isso que é super importante a gente saber. E como é que a gente faz para encontrar a Pinar? A gente tem no Instagram, que é o nosso canal de comunicação com o cliente, que é o Pinar Underline Atelier. E o celular que a gente faz as vendas por WhatsApp e conversa é 999501822. É isso aí, gente. Final de ano chegando e é a hora, não é? Da gente pensar numa lembrança super bacana. Vai casar, vai se formar, vai fazer os quinze anos. Também fica valendo, não é? Sim. Muito obrigada, viu, Cris? Super parabéns, porque o trabalho é incrível, é lindo. E a gente vê assim, ó, que existe carinho nessas, em cada uma dessas caixas, não é? Tem uma história, cada uma delas tem uma história. É, isso que é bacana, não é? E tu fazer parte da história dessas pessoas, não é? Isso é super legal. E a gente lembra de cada uma, como é que começou, o que a gente desenvolveu, o porquê. Isso é muito legal. E com certeza faz toda a diferença na hora de tu convidar uma pessoa, de tu presentear essa pessoa. Não tem como não fazer, não é? Obrigada por hoje. Nós vamos fazer um bem comercial e já voltamos, não sai daí. Música 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 De volta aqui no estúdio, eu recebo com muito carinho, com muito prazer, o doutor Tadeu Martins, que é um dos diretores da Mesoclínica. A Mesoclínica, a Mesoclínica que há quantos anos está aqui no Porto Alegre, não é, doutor Tadeu? É, mais de 25. Mais de 25 e sempre assim muito visionária, sempre trazendo coisas novas. A Mesoclínica está sempre na frente, não é? E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante com o doutor Tadeu, que é a reposição hormonal, que é fundamental, não é, doutor? A reposição hormonal é muito importante para aquelas pessoas que tiveram perdas hormonais, obviamente. Claro. Não vamos repor um hormônio em pessoas que têm níveis hormonais dentro daquilo que a gente espera. Porque os hormônios são indispensáveis a todas as funções do organismo. Sempre que acontece alguma coisa dentro de nós, uma simples digestão, hormônios estão envolvidos. E o envelhecimento, o passar dos anos e as coisas que nos servam, os envenenamentos, a alimentação inadequada, os déficits hormonais, eles vão direto e prejudicam a produção hormonal. Toda pessoa que chega em uma determinada faixa de idade, a mulher quando entra na menopausa, o homem quando entra na andropausa, ela precisa fazer essa reposição hormonal ou não é uma regra? Do meu ponto de vista, precisa. Vamos pegar, por exemplo, a pausa, porque existem pausas hormonais, são várias pausas hormonais. Vamos pegar a pausa hormonal mais famosa, que é a menopausa. Menopausa é conhecida... Muito mais que a andropausa, não é? Mas que a andropausa, sempre se falou... Em menopausa. Em menopausa, as mulheres todas sabem o que é a menopausa, é a perda hormonal, o ovário, que produzia grandes quantidades de estrogênios e progesterona, abruptamente, de um dia para o outro, de uma semana para o outro, param de produzir, trazendo de arrasto uma série de sintomas ou consequências. Qual é o sintoma principal de uma menopausa? A menopausa é aquele que todas conhecem. Da menopausa sem ter o fogagem, mas ela não se livrará das consequências do déficit hormonal. Então nós temos aí de arrasto, no déficit hormonal da menopausa, uma série de sintomas e consequências. A menopausa é insônica. Quase todas as mulheres na menopausa ficam com insônica. Secura vaginal. Praticamente todas, eu acho que 100% das mulheres, ao longo, dias após, semanas após a perda dos estrogênios, elas ficam com secura vaginal. Então, dor nas relações, uma grande falta da libido. As mulheres, durante a menopausa, ou seja, após o início da menopausa, que uma vez entrou na menopausa, vai morrer na menopausa? Claro. Porque o que é menopausa? É pausa de produção hormonal. Ela não vai voltar a produzir esses hormônios. Se não é simplesmente parar de menstruar. Não é simplesmente parar de menstruar. E às vezes a gente fala, eu não preciso repor porque eu não tenho calorões. Nós temos que ver as consequências. Depois, quando se perde os hormônios, se aumenta o risco de doenças tromboembolizantes, o risco do infarto aumenta e aumenta muito. Só para te dar um exemplo estatístico, se a gente comparar um homem e uma mulher, até o início da menopausa, elas vararam de produzir hormônios. Nós temos dois infartos em homem para um infarto em mulher. Passados cinco anos, no início da menopausa, isso já foi invertido. Nós temos dois infartos em mulher para um em homem. E passados dez anos, aumenta essa diferença. Se nós formos para um câncer de mama, até a menopausa, nós temos uma minoria. Não tenho dado exato, mas em torno de sete por cento de todos os cânceres de mama acontece quando a mulher está repleta de hormônios. Que ela ainda não entrou na menopausa, abaixo dos cinquenta anos. E a grande massa dos cânceres de mama acontece depois que a mulher perdeu os seus hormônios. Bom, isto, por si só, essa estatística, por si só, já desmistifica aquilo que todo mundo diz que hormônios dão câncer. E por que dizem que hormônios dão câncer? Porque durante cinquenta anos ou mais, no tratamento da menopausa, tratamento errado, que se fez, que começou lá na década de 40, se tratou a menopausa para tratar sintomas, hormônios de égua. Os hormônios da égua eram excelentes para égua, péssimos para a mulher. Pegavam uma égua preia, canalizavam a urina, depois aquilo era colocado em tabuleiros, a urina da égua preia, evaporavam, ficavam cristais, daqueles cristais tiravam o estrógeno e a progesterona e faziam cápsulas, comprimidos, chamado de pre-marina. Praticamente todas as nossas mães e avós e tias tomaram pre-marina. Durante o curso da menopausa, o grande massa, em torno de 10% tiveram câncer de endométrico, porque o hormônio da égua é cancerígeno. Sim, mas o câncer de endométrico mesmo depois de ter parado de menstruar? Sim, tinha muito câncer de endométrico produzido pelo hormônio da égua. E outros tipos de câncer, ovário, mama, etc, etc. Então aquilo espalhou câncer pelo mundo, pre-marina espalhou câncer pelo mundo. E eles criaram correntes, uns que queriam repor, outros que não queriam repor, médicos. Sim, por isso que existe esse preconceito das pessoas que não estão atualizadas. Isso é mais ou menos, eu me criei, eu já passei de 70 anos, eu me criei ouvindo dizer onde é que está a água, está lá na frigideira. E a frigideira podia secou sobre as tempos, mas aquilo estigmatizou o nome. Então, geladeira, frigideira, com cerveja tinha isso, com vaso, então hormônio, câncer. Isso se tornou um link. Na realidade, o hormônio não dá câncer, o que dá câncer é o hormônio errado. Claro. Bom, em 1989, nos Estados Unidos, um prêmio Nobel de Medicina foi dado a um médico que descobriu a engenharia genética e produziu pela primeira vez hormônios que são produzidos por engenharia genética. Eles são chamados de hormônios isomoleculares. Em moléculas iguais, moléculas pares do hormônio produzido pelo próprio humano. E que daí não faz mal nenhum. E que, por serem idênticos, se ele é isomolecular, ele é uma cópia, ele é uma cópia genética. A natureza faria um hormônio que nos produzisse mal? Não. A sua cópia isomolecular, ou cópia idêntica, também não nos traria mal. Obviamente que uma reposição feita com esses hormônios, e eles existem para serem repostos, não existe na prateleira das farmácias. Porque lá eles estão com outros nomes e com outras formas, que foram modificados. Por quê? Porque o hormônio, substância já existente na natureza, não pode ser patenteado. Então, eles foram patenteados com uma outra forma. Eu só reponho hormônios em menopausa, em andropausa, em qualquer tipo de reposição, se ele for produzido por engenharia genética. Isso é relativamente recente, então, não é, doutor? Olha, foi em 1989, desde 1989, faz mais do que 89, 99, 2009, 30 e poucos anos, que existem hormônios isomoleculares. Só que, praticamente, a gente não aprende isso. Claro. No banco escolar, no banco da faculdade, a gente aprende que o hormônio pode dar câncer, que a gente tem que ter uma certa restrição com o uso hormonal. Claro, ele tem que ser controlado. Nós não podemos dar hormônio, como se dá milho para a galinha. Nós temos que dar hormônio com exame, com orientação médica, com exames prévios, com uma história da paciente, que está apresentando sintomatologia. Então, eu acho que o hormônio é uma coisa indispensável. Pois é. E por que nós perdemos os hormônios? Porque a natureza quer que nós os perdamos. Claro. Os percambos. Porque assim a natureza trata o seu susto, cortando o aporte hormonal para que ele envelheça mais rapidamente e o seu lugar seja ocupado por um postulante à sua vaga. Pois é. Doutor, me diz uma coisa. A mulher, o senhor já falou quais são os sinais da queda de hormônios. E o homem? Porque o homem não fica muito visível isso. Porque a perda é gradativa e lenta. E ele mostra isso como? Como é que a gente pode, por exemplo, como é que a gente pode ver que o marido da gente está com queda de hormônios? Bom, se ele ficou chato, é uma boa possibilidade. Ele não era chato e ficou chato. Ou ele era chatinho e ficou chatíssimo. Rabugento. Rabugento. Então, o homem rabugento pode estar sofrendo de déficit hormonal. Ele pode estar na andropausa. Mas se manifesta por insônia, por irritabilidade, por falta de vontade para fazer as coisas rotineiras. No dia a dia, ele prefere ficar vendo televisão, troca uma caminhada por uma televisão. Ele não quer mais sair, ele não quer mais fazer programas que ele fazia antes com tanta vontade. Carregar o carro, depois lá na praia descarregar o carro. Ele vai ficando mais cansado, perde boa parte da libido, assim como as mulheres. Muitas vezes perde a ereção. Mas provavelmente como mulher também perde aqueles que envelhecem juntos. Há uma acomodação. Nem percebem, né? Exatamente. Há uma acomodação do casal, que começa a ficar mais distante. Tem uns que serram a cama e fazem duas caminhas. E é incrível que a gente trata um casal e muitas vezes eles colam a cama de novo. Que bacana. Porque ambos passam a ter, obviamente pela reposição hormonal, eles passam a ter suas vontades muitas vezes recuperadas. É, era isso que eu queria conversar com o senhor para nós finalizarmos. Qual é o resultado dessa reposição hormonal, tanto para o homem quanto para a mulher? Objetivamente, assim, o que é que eles vão perceber? Bom, a primeira coisa... Após começar a reposição. Eu posso te dizer de cadeira, porque eu, lá aos 60 anos, muitos anos atrás, eu passei por isso. O senhor é um adepto da reposição hormonal. Eu sou um adepto, eu faço, eu sou usuário da reposição hormonal há mais de 15 anos. Então, eu passei por isso. E eu digo assim, que a primeira coisa que aconteceu comigo foi o retorno da luz no final do túnel. Mais otimismo. Isso é bacana. Mais otimismo. E eu vou te dizer, por exemplo... Sim, porque a gente começa a pensar que já está numa contagem regressiva e não tem nada a ver, não é? Nada, isso não importa. E eu posso te dizer uma outra coisa que aconteceu também comigo e eu vejo que acontece com os meus pacientes. Aquela dívida que tu tem, que tu está devendo, que tu está lá mal de finanças. Aí tu acordas às 4 horas da madrugada e aquilo é maior do que o quarto, é maior do que a casa, é um monstro que... Isso acontece quando tu estás em deste importante hormonal. Aí tu faz a tua reposição hormonal, tu acordas às 4 horas da madrugada, pensa na dívida, vira para o canto e dorme. Então, isso realmente acontece. A disposição para sair, para vestir uma roupa, um tênis e caminhar, a vida melhora, a vida fica mais florida. A gente deixa de enxergar em preto e branco e passa a enxergar colorido. Exatamente. Isso acontece com homens e com mulheres. Não, é maravilhoso, não é? A partir de quanto tempo, após a primeira reposição hormonal, a gente já começa a perceber esses... Depende, às vezes... Depende da pessoa? Depende da pessoa, depende daquilo que essa pessoa plantou durante toda a vida. Isso é muito importante. Claro. Melhorar a vida não significa só usar os hormônios quando perdeu. Significa tu fazer exercício, te alimentar adequadamente. Claro. Tu comer pouco açúcar, tu comer muita proteína. Então, o que tu plantaste na vida, o teu estilo de vida vai influenciar. Mas, às vezes, a gente tem um quadro desse, bem sério, que o paciente, a paciente, as mulheres, principalmente, ficam muito deprimidas. A depressão... Perdem a alegria de viver, não é? A depressão do pós-menopausa é uma realidade. E, às vezes, assim, até se surpreende entre o colocar, entre o devolver os hormônios e a resposta, pode acontecer em uma semana, como pode acontecer em um mês. Mas, essa variável existe para homens e para mulheres. Gente, assim, eu tomo uma aula cada vez que eu converso com o Dr. Tadeu Martins. Ah, Dr. Tadeu, super obrigada pela presença. O Dr. Tadeu Martins, conforme eu disse no início da nossa matéria, é diretor da Meso Clínica, que fica ali na Américo Vespúcio, número... 27. 27. Eu vou lá toda semana e não sei o número. Número 27. E, como eu disse, o Dr. Tadeu é um visionário, sempre foi. E vamos começar a enxergar colorido, né, doutor? Muito melhor, né? Muito obrigada pela presença. E, é claro, que ele volta aqui no nosso programa para dar mais uma aula para nós. E, é claro, que ele volta aqui no nosso programa para dar mais uma aula para nós.